É nessa hora que o homem chora A dor é forte demais pra mim Pode crer, você postura perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivos Pode crer, eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dar motivos Me dar motivos Me dar motivos Vinda por ferir com a mão Essa delicadeza A coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Você não pode me plantar em sua casa I'm going back to my park Back to the honey-o town in the woods Hunting the warrior back to earth Oh, I've finally decided E benedictus Benedictus Turcructus Dentis Dentis Tu iles Jesus, ave Maria, ave, ave Maria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Você é quem quer. Quer saber? Eu amo você. Sei também que você é, eu não sei mais nada. Oh, 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 oh. Não vá, não vá. Você é quem quer. Jesus, ave, eu amo. Jesus, ave, eu amo. Não, 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 não. Você. Todos vocês. E no mistério solitário da penugem Vê-se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde distante Ferrugem Ou nada Ou nada Ou nada Ou nada Ou nada Ou nada Ou nada